Lá vai Maria! Viseu, um pouco norte e um pouco centro de Portugal. Enfrenta a Igreja da Misericórdia do século XVIII. E deste lado, a Catedral de Viseu, que começou a ser construída no século XIII, por Dom Afonso Henriques. Vamos ver dentro a Igreja da Misericórdia. A Catedral de Viseu 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 A Catedral de Viseu